A Casa Sonolenta Era uma vez uma casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Nessa casa tinha uma cama Uma cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Nessa cama tinha uma avó Uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Em cima da avó tinha um menino Um menino sonhando Em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Em cima do menino tinha um cachorro Um cachorro cochilando Em cima de um menino sonhando Em cima da avó roncando Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Em cima desse gato tinha um rato Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Sonolenta, onde todos viviam dormindo, em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo, em cima desse rato tinha uma pulga, será possível? Uma pulga acordada? Em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada? Que picou o rato? Que assustou o gato? Que arranhou o cachorro? Que caiu sobre o menino? Que deu um susto na avó? Que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo?